Bom dia, gente! Com roupa, já lavando, já separei aqui outras pra lavar depois. Eu estou saindo agora, gente, porque estou indo tirar foto, até fiz a maquiagem, ó, bonitinha. Estou indo, gente, tem que olhar pra cá, porque a lindona falou que eu olho pra... Porque eu gravo do celular, então eu olho no esquermo do celular, eu tenho que olhar aqui pra camerinha. Eu tô indo tirar foto, porque meu passaporte tá vencido, como vocês sabem, e eu preciso renovar ele. Vou viajar agora? Não, né, gente? Mas esses documentos, não é bom a gente ficar com eles vencidos. A gente tiver que viajar, alguma urgência, esperamos que não, né? Ou a gente quer mais viajar, porque achou uma passagem legal, um bilhete legal, um lugar pra ir legal, a gente renova. E eu tô indo levar as camisas pro marido, retirar algumas que estão lá, tirar foto pro passaporte. Aqui na Itália tem aquelas maquininhas que você entra e você mesmo faz tudo sozinha, né, pra tirar as fotos. Ok? Hoje à noite, eu e minha esposa, a gente faz o pedido pelo online, né? E, gente, eu tava ali liberando comentário, não consegui liberar todos do último vlog, porque foram 159 comentários. Então, assim, aí as pessoas me perguntam, Di, por que você não deixa os comentários livres? Tô pensando em deixar. Quero saber o que vocês acham. Porque eu gosto sempre de revisar e liberar. Tem comentário ruim que eu deixo passar pra vocês me ajudarem a responder certas pessoas. Mas tem comentário, gente, que eu sei que vai dar uma discussão muito grande, vai ficar aquela coisa pesada nos comentários, um brigando, batendo o boco, aquela coisa, assim, um pouquinho chata. Então, às vezes, alguns, maioria dos comentários ruins, eu começo a ler, bloqueio e excluo. Mas eu não sei se eu libero todos. O que vocês acham? Eu continuo, assim, a ver antes de liberar. Porque também eu acho que deve ser muito broxante pra pessoa que escreve e depois vão ver o comentário dela lá, né? Não sei. O que vocês acham? Mas é isso. Agora eu vou, porque depois eu vou trabalhar, gente. Vou tirar a foto, levar a camisa, as camisas, e vou voltar. Vou no supermercado e depois eu vou voltar, preparar o almoço e depois eu vou pro meu trabalho. E é isso. Partiu. Gente, semana que vem, quarta-feira, o meu irmão chega. Olha que delícia, com os meus sobrinhos e a minha cunhada. E eu tô muito, muito feliz. Oi, queridas. Vai voltar. Olha, gente, é uma cabine, você entra. Tá vendo? Você coloca 5 euros e faz as fotos. Vamos lá. É um selfie automático. Tá vendo? Gente, estacionei aqui. Não reparem, porque o vidro do carro tá sujo. E ali é a lojinha, em Shuei. Que eu comprei o vestido amarelo. Olha a italiana, que chique. É assim que elas andam, gente, ó. As pessoas, as mulheres, que é chique. Ó, eu comprei meu vestido amarelo. Eu comprei algumas roupinhas aqui. É um chinês, mas tem umas coisinhas bem bonitinhas, gente. Tá vendo? Eles fizeram tipo um mini-shopzinho, ó. E tá tudo essa semana até o dia. Não sei que dia, minha amiga mandou pra mim. Tá com até 50% de desconto. Só que agora eu acho que eu não vou conseguir passar ali. Porque eu tenho que ir na lavanderia e depois tenho que ir no mercado. Gente, voltando com o arco de novo. Acabei de comprar. Olha. Peguei a coberta, peguei as camises do marido. Fui ali retirar o sapato que eu levei pra colar do marido. Só que tá fechado. Tá, agora eu vou pro supermercado. Já tem molho bolognesa pronta. Então eu vou pedir o marido se ele chegar antes de mim pra colocar água já pra ferver. Aqui eu vou no mercado comprar umas coisas. Depois eu vou pra casa, vamos lá, trabalhar. Tem que estender roupa que eu deixei batendo também. Gente, eu preparei uma máquina agora de roupa colorida. Pra ferver, porque eu vou fazer um macarrão com suco de bolognesa. Porque eu fiz lá no restaurante sexta-feira. Sábado sobrou. O cliente pediu pra levar pra casa, mas mesmo assim sobrou. Então eu vou fazer hoje. Porque aqui em casa a gente não joga nada fora. Mas vou, gente, lá estender essas roupas aqui brancas. E tirar as que estão estendidas lá embaixo. Vem comigo. Vou estender, gente. Tô estendendo aqui embaixo. Porque aí se chover, eu não tô em casa. Aí eu vou retirar essas aqui, ó. Que estão estesas. Entendi, gente. Peguei as que estavam secas. Agora eu vou dobrar, separar as que vão pra lavanderia. As que eu vou guardar. Tá batendo a roupa. A água já tá quase fervendo. Vou colocar agora no vental. Vou dobrar essas roupas. E vou tirar as roupas, as louças da lava-louças. E vou colocar as outras. Tinha que dar uma organizadinha aqui na casa. Trocar o lençol da cama. Mas vou fazer amanhã, porque hoje não deu tempo. Aqui em casa, porque eu vou trabalhar daqui a pouco. Gente, aqui em casa, o fundamental pra mim é roupa e comida. Então eu fui no mercado. O almoço já tá praticamente pronto. Roupa eu tô lavando. Eu levei pra lavanderia. Peguei as que estavam secas. Aqui em casa, pra mim, o fundamental é roupa e comida. Comida é tudo, né? Mas o que eu não posso nunca deixar de fazer roupa e comida. Então agora eu vou dobrar essas roupas. E vou arrumar ali a cozinha. Gente, retoquei minha make. Deixei minha máquina batendo. Dobrei as roupas, mas não deu tempo de guardar. Porque eu tenho que ir trabalhar agora. Porque vai chegar um representante lá no bar agora. E deixei a roupa batendo. Quando eu chegar, eu estendo. Porque não vai dar tempo de eu esperar a máquina acabar. E aí amanhã eu vou ter que ir no médico. Porque eu tenho que fazer exame de sangue. Aí eu, quando eu chegar, já que eu vou ter acordado cedo. Eu dou aquela limpada no chão. Dou organizada nas coisas que não deu pra organizar hoje. Então agora eu vou ter que serrada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, eu tô acabando agora, é 8 horas da noite Ai meu cabelo Agora eu tô indo pra casa, tô levando aqui os panos de prato pra lavar Porque amanhã eu tenho que bater os meus Aí eu bato também do bar Amanhã, gente, é um dia bem pesadinho pra mim, tá? Vou chegar lá em casa e vou anotar na agenda Que tem umas coisinhas pra fazer amanhã Mas é isso, chega lá em casa, já vou estender as roupas que eu deixei no carro No carro, na máquina, já vou colocar esse pano de prato pra bater Aí amanhã, assim que acabar, eu já coloco pra estender Que amanhã eu trago de volta Gente, já estendi as roupas que estavam ali dentro Já coloquei as panos de prato do bar pra bater aqui, né? E é nóis O que eu vou fazer antes, eu vou tirar agora as louças que estão aqui lavadas E vou colocar as outras aqui pra bater Não deu pra eu me fazer antes, gente Então vai ser agora mesmo Então... 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 Música Música Eu já preparei umas castanhas pra gente comer Depois o marido foi jogar bola Eu tô aqui fervendo uma salsicha Pra eu fazer um hot dog pra ele Porque ele não vai jantar hoje Ele só come um paninho mesmo Então eu já vou deixar pronto pra ele Bom gente, essa hora é a hora que eu tiro pra mim Eu tiro pra mim tirar minha maquiagem Tomar um banho, hidratar minha pele Relaxar um pouquinho debaixo do chuveiro Com água quente Pensar um pouco na vida Vocês viram minha máquina, tá gente? Porque eu tô batendo meus planos de prato Aqui não tem hora pra nada não A gente vai fazer o que vai dando durante o dia E eu tenho sempre tido pra mim essa horinha Pra me pensar, tomar banho Tonificar meu rosto E se você assistiu até agora Vai dando like, gente Dá like se vocês gostam Se você acha que a minha rotina é parecida com a sua Vai dando like, tá bom? Compartilha o vídeo pra quem gosta de vídeo de rotina E é isso Então agora eu vou tomar o banho E depois eu volto Ai, minha caminha Como eu sonhei com você hoje Gente, ó Pele hidratada Tonificada O marido ainda não chegou do futebol E, gente Eu vou agora editar um vídeo E ficar aqui um pouquinho descansando Editando um vídeo Eu gosto Estar vídeo não me cansa não Eu até gosto Eu vou editar um vídeo Que depois eu coloco no canal Pra hoje ainda E quando o marido chegar Eu faço as castanhas Pra gente comer E é isso Tempo de fazer o curso de moda Que dura um ano Em Milão Então eu não teria tempo agora Mas é uma coisa que eu quero muito Ó, gente Tá quase pronta A gente já tá torradinha Tá pronta Aí você abre Eu vou botar a quente Eu não vou mostrar Você abre ela e come E eu convido a você, gente Que não me segue ainda no meu Instagram De me seguir por lá Porque lá eu posto foto de looks De pratos De restaurantes De maquiagem De tudo aqui na Itália Então vai lá e me segue E escreve na última foto Vim do YouTube Que eu vou curtir seu comentário Vou dar coraçãozinho E vou mandar beijinhos pra vocês Tá bom? Vai lá e me segue